Bom dia galera, agora domingão, domingo mais tranquilo, afinal não é o Sérgio que está dirigindo, é uma coisa muito boa. Estamos indo ao aniversário do Sérgio Sapo, o maior fera do futebol do salão, como técnico, o cara, você sabe né, o cara das galáxias. E para o meu presente que estou levando para o Sérgio Sapo é o seguinte, ele falou que não queria vir, mas ele falou, não, Sérgio Sapo eu quero ir, agora só veio mesmo porque é como sou eu que estou dirigindo, aí o PC ficou mais tranquilo e falou, não, o Sérgio que está dirigindo, aí eu vou, fala aí PC. Sérgio, prazer enorme, obrigado primeiro pelo ano passado, né, dois anos atrás, quando eu completei 70 anos, fiquei muito feliz com a tua presença. Passei hoje aqui ao lado do Guilherme, né, o Daniel, o outro parceiro aqui do Museu da Pelada, levantei cedo para te fazer uma visita, espero que tudo corra bem para você sempre, como profissional, como ser humano, e estou na espera do sanduíche que tua mulher ia fazer para mim, né, que eu experimentei há alguns anos atrás. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O gol da vitória, segredo para essa vitória, foi quando eu saí do jogo, o time melhorou assim, absurdamente. O gol foi bonito, Sapo? Lido. E tu ainda falou para o goleiro, vai lá, vai lá, não pega não, pô. Não pega, não pega, ainda mais o aniversário do Sapo. Superércio. Aniversário do Sapo eu não perco. Tá lá o Guido, que tá com os coletes na mão, seleção brasileira de beat soccer, foi o melhor jogador do mundo, foi campeão. Aí, esse não tem igual, aliás, é meu ídolo, tá aqui. Nós temos Joãozinho, artilheiro do campo, com 1.389 gols. O carequinha lá que tá sem camisa. Esse aqui é crânio, ele diz que joga futebol, nada bem, joga tênis, vôlei, basquete, finalmente não faz nada bem. Se eu falar um negócio para você, primeiro, parabenizar o aniversariante pelo dia de hoje, um cara sensacional, que merece tudo de maravilhoso na vida dele. Mas é o seguinte, quem fala várias línguas é um poliglota, eu sou um poliglota do esporte. Bora, 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 cara. Seu homem, o maior zagueiro que se... Por um segundo, cara, você não pegava o cuidado. Ô, 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 você faz de repente, reprisa. Vou tentar na próxima. Vai ter replay, calma aí. Vai ter replay. Olha só, esse aqui é o caldeirão do Albertão, melhor pelada do Rio de Janeiro. Ali, agora você vê Guido, o melhor futset do mundo. Deu com o Gradop, o pior de todos os tempos. Pinto. Pinto é forte, joga demais. Pinto, bateu lateral para Sérgio Sapo, bicampeão mundial. Marcelo Grisado, que não é rapaz. Pinto, que cresce no jogo. Maurício, olha que elegância, né? Mauro Galvão. Crânio. Marquinho cortou, Marquinho cortou. Nielsen, o rei do alemão. Vereador lá, ganhou dois votos só. Marcelo Grisado joga demais. Juiz Ladrão, está aqui Celso Ladrão, mostra ele. Olha aqui o Celso. Foi gol? Celso Ladrão, quem vai ganhar Celso? Deixa eu ver aqui. O Sapo é o aniversariado. Aniversariado hoje é o azul. Vai ganhar. Nem que você tenha que armar um pênalti. Lógico. Mário Sérgio aqui de fora. Mário Sérgio. Joga demais. Pelo amor de Deus. E aí o Marquinho, que é o zagueiro mais viril que tem aqui, com tamba. Tamba, joga demais. Não é o tamba verdadeiro não. Marisco, olha lá. É o cara que é judoc. Nielsen, esse é o Bradoc, né? Bradoc, que só joga aquilo que é amigo dos outros. Não joga nada. Olha lá. Todo passe ele erra. Lido. Olha o Sapo, que isso. É muito estilo, né? Tu ouviu ele falar? É para dar menos? Caralho! Caralho! Agora é sério aí. Gilberto chegou o nosso melhor zagueiro. Aniversariante do dia, Sapo. Eu trouxe um jogador aqui para você. É. Eu sei que você está investindo em uma rapaziada de jogos. Com certeza. Bruno. Joga demais. Tudo bem, querido? Um teste rápido. Oh! 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 Boa! 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 Só um minutinho. Eu sempre faço esse teste. Sempre empaixadinha, sem deixar o pé cair no chão. Não! Tu não sabe nem segurar na porra. A porra! Achei que você ia soltar! Cinco para! Um, dois, quatro e cinco! Caralho! Ah! Caralho! Conca! Conca! Porra! Aí, Mr. Bean! Eu não ia ficar fora do adversário do Sapo, né? O primeiro lateral direito que eu já vi jogando aqui no campo. Mr. Bean, isso aqui tem muito artista aqui. Olha lá! O aniversário do... Um dos maiores jogadores de futsal do mundo, Sérgio Sapo. Sérgio Sapo! Sérgio Sapo! Sérgio Sapo! Aqui, ó! Porra! Brincadeira, Guidão! Olha aqui, ó! Coisa linda, meu irmão! Não é qualquer um que ganhou um bolo desse, não! Parabéns, Sapo! Você combatia, porra! Um dos maiores que teve no futsal. Mundial! Decidiu dois mundiais! Esse é Sérgio Sapo! Ele não gosta de me sacanhar, não! Olha aí! Isso é brincadeira! Guido, meu ídolo! Guido, meu ídolo! Eu ficava vendo o jogo dele no pré-mirim e no mirim. Só pra ver o Guido e o Xande jogar. Meus dois ídolos! Olha aí! Meia... Tu viu que eu não tremi? Ficou legal! Se eu tô tremendo, eu falei lá com problema. Jadir, pandeirista de ouro. Ganhou um lance aí da música, mas ele toca pandeiro de isopor. É diferente. Quero ver alguém tocar igual. Evandrinho, Sapo e Tida. Vamos fazer a pergunta. No Paroímpa, Sapo ou Lenízio? Porra! Nem penso! Sapo! Sem dúvida! Sapo! Joguei contra o Lenízio! Tem medo de um pivô! E tem uma virtude que quase ninguém tem! Inteligentíssimo! Pivô ou raiz! Inteligente! Pra mim, pontos maiores! Pode falar pra ele isso! No Paroímpa! Vejé ou tamba? Quer me quebrar, me dá um beijinho antes! Aí é difícil! Aí é difícil! Paroímpa! Marinho, Picorelli ou Joãozinho? Joãozinho! Não! Se não viu jogar, já é um negócio sério, né? Porque ele não jogou nada, então! Não perdeu nada também! Pô! 1.384 gols no campo! Joãozinho, olha! Joãozinho, chega aí! Ele nunca disse que vai jogar! Ele sempre disse que tá machucado! Só o que eu ouvi aqui na resenha... Eu já vou ficar na dúvida! Porque ele falou o seguinte ali na resenha... Eu corri no vazio! O cara enfiou, é bom! Agora o cara demorar a enfiar... Não dá pra fazer o gol, né? Agora! Agora, peraí! Você viu o DVD dele? Vê o DVD dele que tu vai! Entendeu? Eu vi o DVD dele! O 10 do Areia, por favor! Neymar! 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 Eu nunca vi! A gente vai no salão, dizem que ele foi o melhor do salão! Vai na praia! A gente vai na praia, foi o melhor da praia! Mas ele nunca tá jogando! Reino do Areia! 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 Paulinho, Shaolin! Esse aqui não tem igual não, hein! Isso aqui, tá lá na lista das lendas do futebol de salão! Que isso! A maior antecipação já vista! Ele que inventou a antecipação! Eu acho que foi isso, não foi? Foi! Ninguém antecipava como esse cara, não! Parabéns aí pelo lendo do futebol de salão! E esse ficou aqui no campo uns 17 jogos sem tomar um gol! Lembra disso? Lembro, pô! Claro, pô! Agora tem que retornar, né? Vocês aqui não tem essa história de passar e servir, não! Aqui tem que ficar um prato cheio! Tava só esperando vocês chegarem, pô! Pô! Olimpíaca de Marseille assinada pelo Jairzinho! Porra, falta quem? O cara que levou o Jairzinho pra lá! Antes de assinar! Vai, 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 vai! Excuse-moi! Moi, je suis le pionier! Eu sou o primeiro! Je suis le pionier! Levo! Você indicou o Jairzinho! Camisa linda, hein, cara! Nossa! Como é que é essa camisa, cara? Ah, pô! Corra atrás, né? Não foi! Não foi! Bem mesmo! Isso! Que é isso! Amitido, Paulo Cesar, Brasil, 1970! Que aí? Esse aqui! Esse aí! Olha o pedido dele! Crânio! Joga com a cabeça! Aniversário dos maiores jogadores desse campo aqui! Silvão! Rei de Silva Jardim! Não, você é outro patamar! Silvão, no momento, é o nosso artilheiro! E é aniversário antes do dia! Junto com o Isma e o Sérgio Sá! Obrigado! Silvão! Obrigado! Por tudo que você faz por nós! Por nossas canelas! É um cara... Aqui fora! Aqui fora! Ele não tem água! Todo craque nasceu em fevereiro! Aqui, ó! Caralho! Que isso! Olha a lenda! Tá maluco! Rei de Silva Jardim! Mais conhecido como Antônio Fábio, rei do gado! Olha lá! Os donos da casa aqui, humildemente! Rodrigo, por favor, Rodrigo! Dono do Faro! O lugar mais bombado do Rio de Janeiro! E ali... Albertão, que é o maior anfitrião que existe em Pelada! Não existe nada igual a ele! Muito obrigado, Betão! Valeu! O bolo, a gente tá no teu nome aqui! O... Aonde? Obrigado, Guido! Eu amo Alberto Ormed! Olha lá! Bonito isso aí, hein! Comento lindo esse aqui, ó! História do futebol do Salão bem jogada, né? Tamba, Sérgio Sapa, Joaquim, Paulinho Chaolin... Cadê o Álvaro? Alvo! É Marinho Picorelli! Marinho Picorelli! Marinho Picorelli! É Supervisor Melhor do Mundo ali Rocha! É Evandrinho! É todo mundo aqui! Evandrinho! Ih, Alex Cabeça Maior! Zaf! De Niterói! Um monte ali! Mas o Sapa, fala o que é que representa um tamba e um Joaquim aqui, Evandrinho? Rapaz! Eu vou te falar uma coisa! Primeiro! Eu comecei jogando no futebol do Salão, esse cara foi lá em casa me buscar, encheu meu saco pra jogar, que eu nunca joguei! Aí eu fui pra Suan, pra estudar lá, pra jogar com o Joaquim! E fui jogar no Grajaú e no Vasco, com quem? Com essa figura aqui! Porra, então eu aprendi, foi muito filho, eu sou um privilegiado de ter jogado com essas ferras! São três pivôs! Aqui são três pivôs! São três pivôs, mas eu vou sair bem! Eu vou me sair bem! O Vever, o Vever já me conhecia e tal, eu com o Joaquim já era uma coisa diferente, que eu falava assim, porra, eu sei o que eu vou botar, que ele vai dominar! E vai girar, a segunda ele vai largar pra mim! E o Tampinha, eu botava pra um lado, ele ia pro outro, porque a pilha tá do caralho! E eu também queria se livrar todo mundo! A tomar no qual eu aprendi com ele, que eu meti um gol do Mundial me inspirando nele, que ele levava no fundo, ninguém acreditava, ele pimba no arco! Porra! Quem manda? Jogou no Palmeiras, Tampinha? Fui! Monstro! Fui tricampião no Palmeiras! Chega, só isso! De Jorninha e Bahia, Tampinha! Começou aonde? Aí! Porra! Porra! Porra, meu Deus do céu! Um Ateu! Um Ateu! Aí o filho! Aí o irmão do Tampinha! É o tabelão aqui! Eu sou o fake do Tampinha! O cara que é do pé direito, não é do pé esquerdo! Quem é o Tampinha, porra? Prazer, 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 irmão! Ô Marinho! Falei ali! Pagou! Quem é o Tampinha? Falei que eu sou o pé direito dele! Porra, meu Deus do pé esquerdo! Eu cheguei aqui na pelada, eu não vi há um tempo, aí eu falei, caralho! Tampinha jogando! Quando ele dominou com a direita, eu falei, não é o Tampinha, porra! Ô Sapo! Joãozinho ou Marinho Picorelli? João, chinheiro maior do campo, porra! João, ele falou algo, tu viu, mano? Silvão, aniversariante! Sapo! Resenha do Caldeirão do Albertão, melhor que vem! Pô, não tem tudo! Rodilhado de amigos! Ih, 0800! Tem 800, não, hein? Puto! Ai ali! Tá cobrando! Quem é de tudo, hein? Eu se fosse você, eu bancava tudo! Mas era bem, tá bem! Aí eu aparelho, apagado, obrigado, pô! Valeu! Esse é o craque, é o craque Olha o Serginho Raul pedindo Serginho lento, vai chegando e batendo E o golaço Gol Do Monstro Serginho chegou pela esquerda Faltando 10 minutos e 6 segundos Bateu cruzado violento Fazendo o segundo no Bradesco O Bradesco tá com a mão na taça Serginho sabe que é disso Já é campeão o Bradesco Vai terminar Olha o toca, bateu, termina o jogo Vitória do Bradesco 2x1 Quebrando uma invencibilidade de 137 jogos O Interbio Superioridade do futebol de salão do Brasil O Serginho de Bocardi Os dois jogadores do Bradesco que fizeram gols O Jorginho número 11 E o Serginho número 14 fazendo a festa Agora o abraço do Tuninho E o Serginho chorando muito Um dos artilheiros É o reserva de ouro Agora o que o Tuninho deu pro Serginho aí? O Santinho da sorte dele, baixa pra ele ver Baixa pra ele ver Baixa pra ele ver Porra tá aqui, meu Santo Antônio, meu Santo Esporte Graças a Deus Não é porque eu fiz o gol Isso aí é pro grupo, pô Foi importante esse gol pelo grupo Pela união, pela disposição de todo mundo É isso aí Beleza, eu tô satisfeito O Tenate E o Ricardo E o gol Gol Do Bradesco Perzinho O Santo Antônio Que ele O jogador Agora aconteceu o inverso Agora o Presidente do Bradesco jogou gelo aqui na quadra toda Era a mesma coisa Pronto, virou o carnaval aqui embaixo agora É como se tivesse acabado a partida Falta 40 segundos, Amalo Eu nunca participo de uma decisão que essa Você já Não, pela boa decisão É brincadeira Isso é guerra Não é decisão Tá invadindo a quadra aqui, ó Pronto O Bradesco já tá comemorando Tá comemorando, é O gol do Serginho, o Sapo Quando faltavam 40 O que é ele? Ô, Amalo Eu acho que a gente podia colocar pro espectador Esse último gol do Bradesco, né Do Sérgio Sapo Ele tá aqui ao meu lado e ele pode bater o Sapo E afinal de contas foi um gol muito bonito, né Sérgio? Graças a Deus Essa bola é o meu forte Eu senti o cheiro de gol ali Eu senti o cheiro de gol na hora que o Raul saiu Porque é o meu forte E eu torci a jogar lá em cima do Jato Que é um jogador Não tô aqui pra me comparar com ele Mas é um jogador Que tem a mesma deficiência minha É a marcação Então eu senti que ele tava comigo Forsei a jogada Ele não acreditou Ele parou no meio E eu bati felizmente Um gol, um gol Tomara que Falta 40 segundos Já temos que acabar com esse jogo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Foram falar, vai ver O Sérgio Sapo aqui E nós vimos Revimos o gol aqui E tem que ter uma bandeira também atrapalhando aqui E tem que ter uma bandeira também